Na palma, um grito, fervendo até o apito, rolando, um mito, vamos jogar bonito Quando entra em campo a massa vai ao delírio, depois de esperar tanto por um jogão ao vivo Sacode meu Brasil, muita bola vai rolar, paixão em pé pervio, com meu time eu vou jogar Um drible na levada, um chapéu e um ovinho, na batida pedalada, no lençol, no balãozinho Assinando o Premiere, abre os braços pra paixão, então como é que é? Ronaldo, 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 e brilha muito, vai vendo Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, as vezes caio, mas eu me levanto Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo